Aí meu mano tão seguindo eu chego mandando um improvisado Cê pode crer que cê vai sair daqui zoado Porque eu chego mandando um proceder E pode acreditar que hoje cê vai perder Só não vou perder agora eu falo pra você Na moral parceiro qual que é seu proceder Então parceiro na moral experimenta um caviar A zoação aqui eu vim pra te zoar Cê vem pra me zoar e vai sair zoado Porque eu vivo boy quando pega no mic cê tá ligado É vários improvisados, cê vai cair daqui a desbaixo A desbaixo não, eu quero outra poesia Na mente de criança que não tem ideologia E na verdade mano nessa turma procedeu Qual criança que chegou aqui foi que te venceu? Sou o Rafa lá dos prazeres porque eu cheguei de leve E disse os meus dizeres, mas aqui hoje não Você não vai nos vencer, pode crer, vai sair daqui Mas não é tipo experimento É que na verdade freestyle mano tem que trazer conhecimento Pra quem tá escutando e pra quem tá ouvindo Pra quem tá observando e também pra quem tá sentindo Só que eu chego mostrando a cultura de rua E aqui a rima continua Eu vou mandando com conhecimento Mostrando que eu tenho muito mais do que talento Muito mais do que talento Pode crer até porque meu mano isso exala em mim e você Em qualquer um que tá aqui nesse instante Que veio na moral pra honrar o hip hop e o seu semblante Muito barulho pra batalha rapaziada Barulho pro meu mano digão Barulho pro meu mano vini boy Barulho pro meu mano digão Ó rapaziada qual foi? Pra fazer o pior parulho Levanta o braço aí pro meu mano vini boy De azul, vini boy Tem que botar vocês Levanta legal Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Oito Levanta o braço aí pro meu mano digão Um, dois, três, quatro, muita fé Digão, digão tá com um pontinho, vai lança Vem assim comigo então Rap Carioca Rap Carioca Rap Carioca Muita energia, muito obrigado Agora vou chegar junto com meu mano Aqui é a Carioca, tá ligado mano? Eu tô aqui comi pra pioca Pra namorar pra cheiro eu não decolho ideia de pipoca E na minha mente hoje digam que eu sou próprio Só que você é um cidadão, é porque eu chego aqui Representando o rosto que é verdadeiro Você tá ligado que você não é um cristalheiro Vai sair daqui zoado, mas eu matou Falou que eu não sou cristalheiro Só que mano, eu tô praticando já faz uns seis anos Enquanto isso, na moral, você é insano Você quer me criticar ou vem acabar com seus planos Essa noite não Você tá ligado que eu vou sair daqui como campeão E você até travo Tá ligado que a galera se livrou Tá ligado que a galera se livrou Só que você é estranho, parece chip Não tem experiência, tá falando nada por nada Tem inteligência É tipo o Lenão, o Lincoln Só que você tá tentando ouvir no estado, o Rickon Enquanto o namoro eu busco sapiência Tá ligado meu parceiro no rap, tem a decência Tenho decência Obrigado Muito bom, barulho no rap, tá ligado Muito bom, barulho no rap, tá ligado Só pra quem prestou atenção Barulho pro vermelho de gol Barulho pro vermelho de gol Barulho pro vermelho de vinho e boi Barulho pro vermelho de vinho e boi Só pra confirmar, vinho e boi Barulho, titulo Barulho Tibião pra próxima fase